Oi pessoal, bem-vindos de volta à minha cozinha e hoje a gente tem uma receita, ó, repleta de ingredientes. A gente vai preparar hoje uma receita clássica, bem típica espanhola, nós vamos fazer uma paeja. E pra você poder fazer em casa com facilidade, vai ser uma paeja para duas pessoas, praticamente. Nós vamos preparar aqui nessa frigideira, não é o modelo exato da paejeira, que é a panela certa pra fazer a paeja, mas o formato é o mesmo, só que a paejeira tem duas aças e aqui nós temos uma frigideira com uma só. Então vamos começar aqui, é o seguinte, a gente vai começar temperando os nossos frutos do mar. Lembrando que existem vários tipos de paeja, tá? A gente vai fazer uma hoje que é com lula, mexilhão, camarão e polvo. Você também pode colocar frango, você também pode colocar pato, você também pode colocar coelho, existem mil variedades. Vamos temperar aqui o camarão, sal, mexilhão, sal, lula, sal, pimentinha do reino. O único fruto do mar aqui que eu já pré-preparei foi o polvo, que eu cozinhei na pressão. Se você quiser aprender como é que prepara esse polvo, só acessar aqui o nosso vídeo de arroz e polvo, que eu ensino direitinho como é que faz. Vamos lá, com calma, porque existem muitos processos, apesar de ser fácil, tem muito processo essa receita. A gente vai aquecer o azeite, vamos refogar a cebola, depois alho, e aí vem aquele cheirinho maravilhoso. E aí a gente vai colocar os três pimentões, vermelho, amarelo e verde, cortado em cubinhos, tá? E já começa a vir aquele mix de aromas maravilhosos. Depois que o pimentão dá uma leve murchada, a gente entra com o arroz. A gente tá usando o arroz parbolizado. Misturou bem e aí a gente já pode entrar com as lulas. Lulas não, né? Anel de lula. Os camarões. Se você quiser, você pode também usar os camarões grandes pra decorar. Minha panela tá ficando pequena. E é assim, é tudo apertadinho na pareja, tá? Vamos pôr um pouquinho do polvo. Vou deixar uns pra fora pra gente decorar. E agora a gente vai colocando o caldo. Aqui a gente tem um caldo de peixe com açafrão. E vai cozinhar tudo junto nessa mesma panela com o caldo. O caldo, conforme vai secando, a gente vai colocando mais, tá? A gente não fica mexendo. Você pode tampar com uma folha de papel alumínio ou uma tampa. Que é o que faremos aqui. Não. Também não. Também não. Secou o caldo, você coloca mais. Até o arroz ficar no ponto e os frutos do mar também já estarem bem suculentos. Vai faltar entrar por último a ervilha e os mexilhões. O polvo pra decorar e os pimentões em tiras também pra decorar. Então depois de um tempo a gente vê que o arroz já inchou. A gente vai colocando mais caldo. Vamos também agora já colocar as ervilhas. Ervilha congelada mesmo. Tenta dar uma misturadinha. Ó, o camarãozinho já tá quase no ponto. Aqui agora é o tempo do arroz cozinhar. Ficar no ponto de comer. Então ainda tá aqui com um pouco de caldo. Mas o arroz já tá super quase no ponto. A gente vai deixar esse caldo final secar. A gente vai finalizar com os mexilhões. Pra quem gosta, pra quem não gosta não precisa colocar. E aí vamos decorar, porque a paeja a gente serve na própria panela, né? Então vamos montar uma bela apresentação para a nossa belezura do dia. Vamos pôr os polvinhos também que sobraram. Tampa de novo pra terminar de dar o ponto nesses pimentões. Pode desligar a panela. É o tempo dela terminar de secar esse caldo. E esse... É o tempo dela terminar de secar esse caldo. E esse pimentão vai ficar no ponto certo pra comer. Isso é dois minutinhos. Então chegou aquele tão esperado momento. Em que, né? Eu vou comer. Olha só. Quentinho ainda. Bom apetite. E eu queria aproveitar e convidar vocês pra um novo desafio aqui do canal. A gente criou a hashtag. Ó, Luz Aidan. Vou colocar aqui pra vocês. Pra vocês me mostrarem aí o prato feito. Todas as receitas que eu já compartilhei aqui com vocês. E quem replicou e postar, por favor, coloca a hashtag. Que eu posso ir lá ver se ficou bom. E dar like na sua foto. Enquanto isso eu como. Gente. Só que é sucesso. Não tem quem não goste. É um prato só. Você suja uma panela só. Pra receber os amigos é perfeito. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueçam de dar like. Deixe seu comentário com as dúvidas. Eu vou continuar me deliciando aqui com essa maravilha. E espero vocês até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.